Fala Nação Encarnada, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Contribua connosco deixando seu gostei e não esqueça de subscrever o canal para não perder as novidades do suporte Lisboa e Benfica. Agora vamos às informações de hoje. O Benfica anotou mais uma vitória sobre os comandos do treinador Roger Schmidt. Dessa vez, o clube Lisboeta garantiu seu passaporte para a fase de grupos da Liga dos Campeões após derrotar o Dinamo de Kiev por 3 a 0, no jogo de volta que aconteceu no Estádio da Luz. O jogo que aconteceu ontem, 23 de agosto, teve um capítulo especial, isso porque o brasileiro David Neres, que ficou de fora das duas últimas partidas disputadas pelo Benfica, retornou à equipa e foi um dos destaques do jogo. O destaque de Neres começou logo aos 27 minutos de jogo, quando em uma cobrança de falta pelo lado direito, o brasileiro mandou a bola direita na cabeça de Otamén, que apenas a empurrou para os fundos da baliza do adversário, anotando o primeiro golo das águias na partida. O segundo golo veio aos 40 minutos de jogo, após um vacilo da defesa do Dinamo. Depois de um infeliz recuo para o guarda-redes do emblema ucraniano, a bola caiu no pé de Rafa Silva, que de frente para a baliza, ampliou a vantagem encarnada para 2 a 0. Ainda na primeira etapa, o Benfica fecha a conta com o grande protagonismo de David Neres. Após ser servido por Gonçalo Ramos, o ex-sactar Donetsk manda a bola para os fundos da baliza, anotando o seu primeiro golo com a camisola encarnada e o terceiro das águias. Após garantir sua classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões, o emblema de Lisboa fica na espera do sorteio para conhecer seus próximos adversários. Os grupos serão decididos na próxima quinta-feira em cerimônia da UEFA. É tudo por enquanto. Diga-nos adeptos, gostaram da atuação de David Neres no jogo de ontem? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e não esqueça de deixar seu like e subscrever o canal para receber nossos próximos vídeos.